Em tempos de crise, dia de promoção é realmente para se aproveitar e de lotar as lojas. Pelo menos em novembro, uma certa sexta-feira é bem aguardada. A Black Friday é a sexta-feira de novembro que os lojistas aproveitam para oferecer descontos especiais. E os clientes, claro, para aproveitar. No Brasil, isso já acontece há nove anos. E já tem lojistas que esticam a promoção por três dias, por uma semana. É a Black Week. Essa loja no Centro de União colocou diversos produtos em promoção e admite. Se durar o estoque, vai ter promoção amanhã também. Hoje é a sexta-feira negra das Casas do Sul. Tem grandes promoções, tem ventilador, tem a parte de imóveis e eletrodomésticos com descontos muito bons. Muito bom mesmo. À vista, cartões de crédito. A parte de imóveis toda com 35% de desconto à vista. Colchões até 40% de desconto. Então, é só convidar o pessoal para a venda hoje que vai pegar essa promoção até a tarde, até as seis horas da tarde. Tem chance de prorrogar? Eu estou aqui conversando com o meu patrão e há grande chance de prorrogar para amanhã. Já esta outra loja, voltada mais para o público feminino, decidiu promover logo três dias de promoção e com preços tabelados. E quando se fala de Black Friday, ninguém quer ficar de fora. Você não pode perder não, viu? Se você já passar essa oportunidade, só no ano que vem. Essa loja, em união, mas que pertence a uma grande rede do Norte e Nordeste brasileiro, resolveu fazer logo foi uma semana de promoção. A Black Week. Black Week é tradicional, todos os anos, né? A gente promover essas promoções que o Paraíba traz, não só em União, mas em toda a rede, tanto do Piauí, Tocantins, Maranhão, Bahia. E essa semana, esse ano foi diferente por ter sido de segunda e vai até amanhã, sábado, né? E hoje tem um diferencial, além de voltarmos com essas promoções de todo o piso de loja com desconto especial, todos os produtos com descontos especiais, hoje nós estamos com o diferencial, os celulares. Todos os celulares são sem juros, o preço de avista. Dona Maria tratou logo de garantir a compra dela e ficou satisfeita. Fiz minha compra, muito bom, a promoção, muito boa. Os papais e mamães também encontram onde comprar produtos infantis. Esta loja colocou todos os produtos de brinquedos, roupas e acessórios com desconto de 20% e vai durar o mês de novembro inteiro. E se você acha que só os bens materiais estão em promoção, aí é que você se engana. Em União, até os estudos estão com os preços mais acessíveis. Até o dia 26, esta faculdade está oferecendo mais de 30 opções de cursos de graduação e pós-graduação à distância, com até 50% de desconto. É Black Friday e todo desconto é bem-vindo.